Sabemos que o Instagram lança várias novidades ali durante um ano. E uma das novidades que ele lançou foi sobre colocar GIFs. Então ele traz vários tipos de GIFs que você pode utilizar nos seus Stories para ficar uma forma mais descontraída. E fica muito legal, porque quem sabe utilizar da forma certa, chama a atenção e eu tenho certeza que você também vai gostar. É por isso que você veio até aqui, porque você quer aprender como colocar, certo? Então se inscreva aqui no canal para receber conteúdos novos, com as novidades no Instagram, conteúdo sobre marketing digital. Se inscreva aqui para não perder nenhum destes tipos de vídeos. E aproveita e já deixa um like aqui neste vídeo, tá bom? Vem para a tela do meu celular que eu vou te explicar agora. Você entrou no seu perfil no Instagram, vem aqui nos Stories, tira uma foto qualquer, aí vem nesse item aqui de pincel, pinta a tela. Claro, se você quiser fazer com a tela de uma cor só, senão tu pode tirar a foto que você quiser, o vídeo que você quiser e adicionar o GIF que você tiver interesse, tá? Daí você vai subir a tela, vem aqui na segunda linha, GIF. E vai aparecer todos os GIFs que você pode usar. Você pode pesquisar aqui pelo GIF que você tiver com vontade de utilizar. Então, por exemplo, às vezes eu estou com algum vídeo ou foto eu jogando pádel. Então, eu vou lá, digito tênis e vai aparecer vários GIFs parecidos com este esporte, né? Porque pádel não tem ainda. Mas o meu celular está em inglês, então eu tenho que pesquisar as palavras em inglês. Se o seu celular estiver em português, você pesquisa as palavras em português. E aí vai aparecer aqui, você é só clicar em cima e você pode aumentar com a mão, fazer conforme você quiser, tá? Então, você pode colocar vários. Então, dá para fazer nos seus vídeos e nas suas fotos. Você coloca GIFs animados para ficar mais divertido, para ficar mais descontraído, tá? Então, é desta forma que você vai utilizar os GIFs nos stories do seu Instagram. Tem várias formas. Então, por exemplo, aqui foi uma que eu te passei. E aí você pode acrescentar um vídeo seu. Por exemplo, aqui que eu falei sobre os vídeos novos no YouTube, eu fiz um vídeo. Daí eu coloquei essa flechinha aqui para cima. Então, por exemplo, aqui. Eu vou aqui em GIF, coloco flecha. Aqui eu posso escolher todas as que tem disponível. Então, eu posso colocar aqui também, entendeu? Então, é desta forma que você vai fazer. Você pode colocar pequeno, tamanho que você quiser. É desta forma que acrescenta os GIFs nos seus stories do Instagram. Pois é só compartilhar aqui, como você sempre faz nos stories. O que você achou deste conteúdo? Conseguiu fazer os GIFs? Conseguiu produzir estes stories com os GIFs animados no seu Instagram? Então, deixa aqui nos comentários o que você fez. Ah, vou deixar um presente aqui para você. Na descrição, deixei um link para você baixar o meu livro digital gratuitamente. É como vender mais através do Instagram. Clica aqui para você baixar este conteúdo incrível e começar a ter mais resultados no seu perfil profissional no Instagram. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.